Oi, meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiar-se. Se tu é professor ou professora, já deve ter ficado receoso, receosa de trabalhar com determinados conteúdos em sala de aula, justamente por não saber qual vai ser a reação dos teus educandos e até mesmo dos pais sobre a forma que tu escolheu abordar determinado período histórico. Então fica comigo depois da vinheta que a gente vai falar um pouco mais sobre temas sensíveis na aula de História. Bom, primeiramente quero mandar um beijo especial para os nossos apoiadores no Padrim. Se tu ainda não conhece as recompensas de apoiar o nosso trabalho, dá uma olhada aqui no link na descrição do vídeo. Antes de iniciar falando o que é os temas sensíveis, né, eu quero dizer que aqui esse vídeo não é uma receita de bolo, obviamente como nenhum dos vídeos aqui do Historiar-se. São realmente provocações e formas da gente pensar diferente de como abordar esses temas em sala de aula. Então quero também ouvir muito vocês, né, então deixem aqui nos comentários o que vocês fazem, quais são as dicas para trabalhar determinados temas na aula de História. Temas sensíveis ou socialmente vivos, entre outras denominações, são temas que trabalham com questões polêmicas, né, questões que ainda estão em aberto. Então, segundo a definição lá no livro Ditadura Militar e Democracia no Brasil, História, Imagem e Testemunho, da Maria Paula Araújo, da Isabel Pimentel da Silva e da Desirê dos Reis Santos, elas vão dizer então que os temas sensíveis são A expressão designa assuntos de um passado problemático. Um passado pode ser problemático de diversas formas. Pode se referir a um passado marcado pelo autoritarismo, como a ditadura militar aqui no Brasil e na América Latina, assim como elementos discriminatórios e racistas, como a escravização aqui no Brasil e o apartheid na África do Sul, ou também momentos da história marcados por violências traumáticas, como genocídios e guerras civis. E elas vão dizer nessa definição que os temas sensíveis, não apenas porque são difíceis de falar sobre eles, mas também porque não há ainda, na maioria dos casos, um consenso da sociedade sobre o que dizer e como falar sobre esse passado. Em muitos casos, os processos de memória, trauma e reparação ainda estão em curso e diferentes versões ainda estão em disputa, tanto na memória como na história. Então, para a gente ter essa visão geral sobre o que são temas sensíveis, e hoje em dia a gente pode incluir também alguns temas que estão entrando em disputa política, por exemplo, o debate sobre ideologia de gênero, ou falar sobre gênero em sala de aula. Esse também pode ser entendido como um tema sensível. Agora, eu separei três formas que a gente pode abordar temas sensíveis em sala de aula. São três formas que podem se conectar ou trabalhar de forma individual com cada uma dessas ideias, né? Então, a primeira forma é trabalhar com os sentimentos. E aí, o que significa trazer os sentimentos para a aula de história? Bom, eu entendo, então, como já falei em outros vídeos, sobre a questão do diálogo, sobre o pensamento crítico, que a gente, primeiramente, trabalhar com o que os alunos têm, com o que os educandos têm a dizer sobre aquele tema antes da gente introduzir o assunto de forma do conteúdo, né? De trazer aquele período histórico na forma de conteúdo. Muitas vezes, os alunos já têm conhecimento prévio sobre aquele determinado tema, já ouviram falar. Então, eu acho que é importante ter esse momento de uma roda de conversa, por exemplo, de construir um mapa mental conjunto, que a gente possa destrinchar esse tema sobre o que os educandos já trazem sobre ele. Então, se eles já ouviram falar quais são as dúvidas sobre aquele tema, o que eles já conhecem, né? Quais são as opiniões deles sobre aquilo? O que o tema desperta neles também, né? Quais são esses sentimentos que eles têm ao falar sobre ditadura civil-militar brasileira, escravização, apartheid. Então, tudo isso, eu acho que é um momento bem interessante de iniciar a aula, porque a gente vai estar escutando inicialmente sem um preconceito sobre o que eles vão dizer, sem dizer se isso é certo, se isso é errado, mas sem ter esse momento de escuta. E aí, se cria um ambiente propositivo, um ambiente de diálogo sobre aquele tema. Dentro disso, a gente já vai poder ter uma ideia do que a turma já conhece. Então, também é interessante, porque a gente vai poder planejar as nossas atividades a partir do que a turma já sabe. Então, por que eu vou ficar horas me estendendo em determinado tópico se aquele tópico a turma já tem conhecimento, a turma já sabe do que a gente está falando, né? Então, eu acho que isso também vai ajudar bastante na hora de propor, de criar ali a sequência sobre aquele assunto que a gente vai desenvolver na sala de aula. A segunda ideia para trabalhar com temas sensíveis é trabalhar com a importância das mídias na construção do discurso histórico. Então, trazer para a sala de aula, por exemplo, recortes de jornais sobre o tema, vídeos do YouTube que falem sobre o tema, mesmo que seja um contraponto ao discurso histórico, ao discurso da historiografia. Trazer áudios, podcasts, trechos de audiovisual, de filmes, de séries, de documentários, músicas e outros materiais que os educandos têm contato na sua vida fora da escola, né? Então, trazer esse conhecimento que está fora para dentro da sala de aula para ser debatido. E aí, esse contraponto ao discurso historiográfico é bem importante porque assim a gente consegue combater e difundir a diferença entre história e opinião ou negacionismo, revisionismo. Então, é bem importante esse momento porque a gente vai estar trazendo para o debate na turma, né? De entender o que é que, por exemplo, um vídeo do YouTube está trazendo uma visão de opinião ou uma visão negacionista sobre a história e o que é a história, o que são os fatos históricos. Então, acho que é bem importante a gente não esquecer que existem esses discursos que os educandos estão entrando em contato fora do ambiente escolar e trazer eles como uma forma de contraponto e da gente conversar sobre isso. A gente não pode ignorar esses tipos de discurso porque assim a gente vai estar alimentando eles. A gente precisa combater e combater ativamente dentro da sala de aula. E esse exercício é fundamental não só pela questão do conteúdo, da história mas também pela própria metodologia da história porque assim a gente vai estar ensinando a críticas fontes, verificação de fontes, ter várias leituras diversas sobre determinado tema para a construção do pensamento histórico. Então, tudo isso está formando uma metodologia de história para os educandos. Isso é super importante pensando em tempos de fake news que nós vivemos. A gente precisa realizar o tempo inteiro a crítica da fonte dos conteúdos que a gente está consumindo na internet e na televisão. A última ideia é uma coisa que os educadores já fazem muito no seu cotidiano que é trabalhar com fontes. Então, a gente já falou aqui em alguns momentos que a história é uma ciência muito abstrata. A gente precisa desenvolver um pensamento de abstração e de imaginação sobre como foi o passado. Então, as fontes vão dar uma materialidade para aquilo principalmente para os alunos e as alunas é importante ter contato com essas fontes. E aí as fontes podem assumir diversas formas seja uma fotografia, seja um objeto, seja um lugar seja um museu, a gente pensando aí um museu como esse espaço das fontes seja um vídeo, seja um documento escrito seja um depoimento, uma fonte oral sobre determinado tema Então, é bem importante a gente trazer essas fontes relembrar essas fontes quando a gente está tratando sobre temas sensíveis porque assim a gente está trazendo aquele fato histórico no formato da fonte. E para fechar o vídeo, duas últimas dicas que eu acho que é bem importante a gente ter noção nesse processo. O primeiro é saber a legislação vigente para argumentar a forma que a gente está trabalhando determinados conteúdos e a razão de estar trabalhando determinados conteúdos. Então, é bem importante a gente ter noção dessa legislação brasileira sobre ensino de história sobre falar sobre determinados temas então é bem importante isso. E a segunda questão é eu acho que é super importante a gente trazer quando a gente está falando sobre temas sensíveis de trazer o conteúdo de forma interdisciplinar Então, falar com outros educadores para trabalhar determinados temas eu acho que isso enriquece não só para a passagem desse conteúdo para falar sobre esse conteúdo mas também fortalece os educadores no ensino sobre esse tema. Então, pessoal, o vídeo de hoje era isso espero que vocês tenham gostado as referências estão todas aqui na descrição do vídeo e se tu tem alguma dica que eu não falei aqui nesse vídeo coloca nos comentários para a gente ajudar mais professores a trabalharem com temas sensíveis dentro da sala de aula de uma forma legal, propositiva e dialógica como diria o Paulo Freire. Espero vocês no próximo vídeo até mais não esqueçam de curtir, compartilhar tchau, tchau!